É a fonte do funk, ô mané, hahahaha Hoje eu tô são É pra mostrar que a brisa minha é retardadice mesmo Da mente, meu irmão Ei, xerazade Sou louco desse jeito mesmo, oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Aê ladrão, oi Tem umas alvinhas ladrão É o que, é Coldzilla? O que é Coldzilla's? Coldzilla's? Oi, oi Toma, toma, toma madeira Sentada vai, vai Que cara vai, vai Sentada vai, vai Que cara vai, vai Vai, sentada vai Que cara vai, 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 que cara vai, que cara vai Ei, cheirazão, mas o vinho é ladrão Da sentadão, da sentadão, da sentadão, da no chão Da sentadão, da no chão Da sentadão, da no chão É, que chatãozinho, caralho Eu te digo, não sei fazer Toma, toma, toma madeirada Que cara vai, que cara vai Da sentadão, da sentadão, da no chão Da sentadão, da no chão Ei, cheirazão, mas o vinho é ladrão Da sentadão, da sentadão, da no chão Da sentadão, da sentadão Da sentadão